Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Você que joga xadrez, seja online, já jogou xadrez por correspondência, ou mesmo nos torneios presenciais, que a gente tem jogado um pouco menos nesse período, mas enfim, já deve ter jogado muitos campeonatos, muitos torneios e muitas partidas amistosas. Você já teve algum tipo de aborrecimento durante uma partida de xadrez? Hoje a gente vai abordar esse tema, aborrecimento no jogo xadrez, no nosso quadro Curiosidade de A a Z. Meu nome é Maurício Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso SharkCast. Quando eu comecei a jogar, geralmente eu jogava partidas amistosas e fui jogar torneios com um ano, dois, três anos depois que eu já tinha aprendido a jogar xadrez. Então eu jogava mais com alguns amigos e tal, e realmente com eles eu não tinha nenhum tipo de aborrecimento. Foi quando eu comecei a participar de torneios fora da minha cidade, torneios oficiais, abertos do Brasil, jogos abertos, enfim, eu comecei a ter alguns aborrecimentos. Desde aquele pessoal que ficava se mexendo demais na cadeira. Acreditem, eu já passei por momentos em que eu jogava com jogadores que acham que, digamos assim, o banho não era minha prioridade. E aquilo acabava causando alguns tipos de constrangimentos ali durante a partida. Até jogadores que fumavam quando era permitido. Enfim, eu já tive uma série de aborrecimentos que me fez, inclusive, propor empate em partidas que eu estava melhor ou até menos abandonar partidas que eu estava melhor. Não era sempre que isso acontecia, lógico, mas eu já abandonei algumas partidas por conta de não ter que ficar tendo maiores tipos de mais aborrecimentos dependendo do adversário. É, isso já aconteceu algumas vezes. E, enfim, são vários tipos de aborrecimento. Como eu já citei, ficar se mexendo demais na cadeira, ficar encarando, ficar resmungando. Enfim, isso pode acontecer. Aí, os adversários, quando enfrentavam o Kasparov, por exemplo, que ele tinha aquela famosa encarada, mas ele só estava olhando. Mas, de certa forma, isso te traz algum aborrecimento. Ninguém gosta de ser encarado, né? No xadrez, esse tipo de situação eu ainda não passei, né? De ser encarado pelo adversário e tal. Mas já enfrentei os adversários que ficavam inquietos e ficavam resmungando. É complicado. Eu tenho um livro que eu estou usando como algumas bases, algumas curiosidades interessantes, que ele chama Checkmate, o raciocínio em check. E um desses livros, no livro de número 6, existe um moderno dicionário de xadrez. É onde eu estou me baseando para trazer algumas curiosidades para vocês. E, nesse livro, tem uma parte que fala sobre os aborrecimentos do xadrez. E eu li alguns ali que são bem engraçados e tal. Vou reproduzir aqui para vocês. Irritações que causam a um jogador de xadrez esforço indevido ou obrigam a suportar situação inadequada ou desagradável com o fito de abalar seu equilíbrio nervoso e fazê-lo jogar mal. Alguns aborrecimentos não são causados intencionalmente, ao passo que outros são deliberadamente provocados para perturbar o oponente. Os seguintes aborrecimentos têm sido citados na literatura do xadrez. Lembrando, galera, que esse livro aqui é de 1973. Então vamos lá. Primeiro, colocar o oponente sentado de modo perturbado com o brilho do sol ou outros reflexos. Segundo, fumar charutos mal cheirosos ou atirar fumaça na face do oponente ou através do tabuleiro. É, esse eu nunca passei. Já tive que enfrentar adversários mal cheirosos, mas não pelo cigarro. Terceiro, mudar constantemente de posição, como por exemplo, balançando o corpo ou a própria cadeira, mantendo a suspensa sobre as duas pernas posteriores ou sacudindo-se de diversos modos. É, isso eu já enfrentei e realmente é muito chato. E parece que ele adivinha aquele momento que você está um pouquinho mais concentrado e aí ele faz aquele tipo de manobra. É, realmente é irritante. Quatro, executar maneirismo embaraçoso a fim de dar falsa impressão acerca da correção dos lances, tais como resmungar quando um sacrifício ou uma troca tenham sido resultados recusados, melhor dizendo, torcer ou entrelaçar os dedos para demonstrar satisfação por um lance próprio ou mostrar surpresa pelo desacerto de um lance do adversário. Também já passei por isso. ou às vezes eles fazem algum tipo de resmungo, meio que para ir, é um migué, o famoso migué. Ele sabe que ele fez algum lance assim que foi bom, mas ele dá esse migué para que você pense que aquele lance não foi bom e você acaba caindo aí na ciladinha dele. Cinco, bater com uma peça no tabuleiro com ares façanhudos. Olha, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Vivendo e aprendendo, né? Façanhudos lançando ao mesmo tempo ao adversário um olhar dominador. Seis, pentear-se constantemente, ajustar os óculos ou as roupas. Mas eu também não lembro de ter ninguém se penteando na minha frente. Eu acredito que pouca gente tenha passado por isso. Mas se vocês passaram, por favor, deixe seus comentários lá também em nossas redes sociais. Sete, martelar com os dedos, mãos ou pés. É o famoso é ficar batendo, né? Tirar concentração. Outra coisa muito irritante também é o jogador que fica brincando com caneta, né? Fazendo aquele liga, desliga, liga, desliga, aperta, desaperta, enfim. Oito, pairar e oscilar com a mão sobre as peças para causar confusão. Nove, cantarolar ou assoviar baixinho, falar consigo próprio ou expelir suspiros. Também se enfrentei adversários assim, mas eu me vingava, né? Porque dependendo da situação, enquanto ele estava bem, ele cantarolava. E aí, se o jogo virasse, eu começava a cantarolar. É, não é uma coisa... Não façam isso, crianças, não façam isso. Mas na hora dava uma certa raivinha. Dez, conversar com espectadores ao fazer os lances. Isso é ridículo. Em partidas de xadrez por correspondência, são os maiores motivos de desagrado. Inobservância do limite de tempo no envio de respostas. Recepção de respostas secas e inamistosas. Registros com simples jogadas. E pessoas que nunca sabem direito quando devem abandonar. Essa questão de não sabem abandonar não acontece só no xadrez postal, né? Isso acontece no xadrez online, acontece no xadrez presencial, enfim, acontece. Tá bom, galera? Então era isso a curiosidade de hoje. Falar um pouquinho sobre aborrecimento. Não chega a ser uma curiosidade, mas é uma experiência que as pessoas já devem ter passado por isso. E espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre curiosidades de A a Z. Muito obrigado. E em tempo, não esqueçam de seguir e curtir as nossas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, no Facebook, na Twitter. Enfim, dá uma procuradinha. Basta digitar aí no seu buscador xadrez Piraí e logicamente já vai aparecer um monte de redes sociais aí. Muito obrigado e até a próxima. Cuidem-se. Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, uma família. Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, 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 uma equ